Eu posso dizer que este setup custou cerca de... Como é que é pessoal? Daqui é o Epsi e sim, tu já viste o título. Desde o início que coloquei o meu setup no YouTube, muita, muita gente quer saber qual foi o valor que eu paguei pelo setup. Eu até entendo que seja uma curiosidade. O que eu vou fazer neste vídeo é precisamente isso. Clarificar-te quanto é que eu realmente gastei no meu setup. Outra coisa que eu também tenho recebido muito nos comentários é ah és rico, ah és... Pessoal, antes que vocês digam alguma coisa ou que pensem, o setup não foi feito de um dia para o outro. Para já este setup, como vocês sabem, demorou 5 meses. Agora, existem coisas que eu já tinha e que faziam parte da minha vida que foram projetos que eu tive muito antes de fazer o setup, como por exemplo as colunas. Todo este sistema de som que eu comprei, eu já o tinha, ou seja, eu se não estou em erro foi cerca de um ano para conseguir juntar dinheiro para conseguir poder comprar este sistema de som. Pessoal, há prioridades na vida e uma das minhas prioridades sempre foi som, eu sempre adorei som. E por isso mesmo sempre investi em qualidade muito boa de som. Isto não quer dizer que o setup chegou aqui, pum, foi posto, eu gastei assim o dinheiro logo e não. Isto também não é assim, não é um funciona assim. Também quero que saibas que antes do YouTube, eu não tenho só o YouTube, aliás o meu trabalho não é o YouTube, o YouTube não me dá rigorosamente dinheiro nenhum. O que faço é principalmente, se vocês não sabem, eu tenho uma empresa que é xprint.pt Vocês podem ver o link, eu vou deixar o link na descrição se vocês quiserem visitar. Também preciso saber que eu antes, sequer de ter uma empresa, trabalhei muito, ou seja, durante cerca de 14 anos trabalhei lá fora, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei em Dubai, trabalhei na Europa, trabalhei em muito sítio em que isso, isso me deu a oportunidade de juntar algum dinheiro. Se também te estás a questionar o que é que eu fazia, eu era consultor de informática, ou seja, sempre trabalhei com tudo relacionado com informática e tecnologias, e por isso mesmo é que comecei a fazer e a alterar o conteúdo deste canal para tecnologias, porque era uma coisa que se identifica a 100% comigo, por isso nem sequer fazia sentido estar a fazer outro conteúdo, se bem que eu, de vez em quando, posso ser que faça assim outro conteúdo daquele que tu já me disseste muitas vezes que gostas. Eu sempre tive um sonho de criar um setup gaming diferente, diferente que fosse algo que o pessoal olhasse e dissesse assim, não, este é o setup dele, não é o setup de mais ninguém, eu não tenho nada feito de cópia de ninguém, quando muita gente diz, ai a cópia disto não é cópia de ninguém, eu não fiz cópia de rigorosamente de ninguém, o que eu fiz sim, usei algumas ideias de outros setups, porque eu posso dizer antes de fazer uma setup, eu na altura sei que vi cerca de, não sei, eu posso ter visto já mais de mil setups, e não foi só o setup de gaming que eu fiz, ok? Para que vocês saibam, para que muitos se questionam como é que eu cheguei a este tipo de setup, como é que eu fiz este desenho deste setup, foquei-me em três pontos muito interessantes que eu gosto, que é música, filmes e gaming, ou seja, o que é que eu fiz? Eu usei ideias de setup gaming, usei ideias de setups de DJs e de música, e usei ideias de um filme que eu muito, que eu gostei muito, não foi dos meus favoritos, mas foi um dos vídeos, um dos filmes que eu mais gostei que foi o Tron Legacy, quem não conhece pode ir ver no Google, agora há coisas que eu fiz exatamente só da minha cabeça, tipo a mesa, a mesa foi completamente, ou seja, a mesa que está aqui no setup foi completamente feita através da minha cabeça, e eu é que pensei como é que eu queria, ou eu é que idealizei como é que eu queria que o cable management fosse completamente escondido e conseguiu a 200%, ou seja, tu não vês um cabo aqui neste setup, e isso também é uma coisa que vem comigo, eu sou uma pessoa muito perfeccionista, eu gosto das coisas, exatamente, ou seja, se eu pretendo fazer algo, eu consigo fazer algo, sempre consegui fazer isso na minha vida, e é isso que eu também te devo dizer, é como dizerem que não, ai, não vais conseguir, nunca deixe que te digam isso, nunca acredites que os teus sonhos não são possíveis, porque acredita que sim, se tu tivés um sonho, se tivés um plano, se tivés um objetivo de vida, tu consegues tudo aquilo que tu queres. Neste caso, eu sempre desejei ter um setup destes, não tive um setup destes quando era novo, por isso, como tu sabes, o dinheiro aqui também faz muita falta, e eu só consegui ter um setup agora, não tive patrocínios quase nenhum, a única coisa que eu ganhei neste setup, ou seja, a única coisa que me deram neste setup foram a cadeira que foi da DX Racer, e que eu agradeço, foi a Cooler Master, que me ofereceu as ventoinhas para o computador, e que mais? Ah, Nanolift, que me ofereceu também as luzes de Nanolift. De resto, não tenho rigorosamente mais nada oferecido por ninguém, foi tudo pago do meu bolso, tudo que está aqui foi trabalho meu, ou seja, foram muitos anos de trabalho para conseguir ter o que tenho hoje, por isso, se estás a pensar em ter uma coisa assim de repente, ninguém consegue isso. Em relação à minha família, nunca tive pais ricos, nunca vim de família nenhuma rica, tudo que eu tenho foi realmente do meu trabalho, do meu empenho, e posso dizer que neste momento, graças a Deus, vivo bem, evidentemente que há coisas que não tenho, e que gostava de ter, mas não tenho, talvez me saia um euro milhões e assim, não consigo, eu não sei. Mas seja como for pessoal, vamos até falar do setup e para que tivesses também assim uma ideia generalizada de que isto não é nada feito do Deus Ará, não me saiu nenhum euro milhões, basicamente, foi sim tudo o trabalho e empenho que tive na vida. Eu vou ter um link na descrição do vídeo, em que vai ter detalhadamente tudo, tudo, tudo deste setup, a nível de periféricos, computadores, tudo, 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 ou seja, eu posso dizer que este setup custou cerca de 20 mil euros, só a parte de multimédia, ou seja, estamos a falar de sistema de som, computador, tudo o que tem a ver com multimédia foram, se eu não estou engano, 20 mil euros. Agora fora isso, tu tens que juntar todo o trabalho manual que foi feito, toda a parte elétrica que foi concluída, toda a parte de LEDs, agora existe lá está, eu não te vou dizer preços de quanto é que fica, ou deixa de ficar esta parte, porque é muito simples. Eu, como tu sabes, tenho uma empresa de publicidade, ou seja, eu tenho acesso a muita coisa que está aqui neste setup a preços de revenda, porque sou eu próprio que faço as coisas. Aliás, neste setup, eu poupei muito dinheiro, o facto de ter sido eu também a estar presente no setup. Não tive nenhum decorador, ou seja, não tive que pagar a nenhum decorador, não tive que pagar a nenhum arquiteto, tudo foi feito pela minha cabeça, ou seja, só aí tu vais poupar sempre muito dinheiro. Claro que também é preciso capacidade para isso, e há muita gente que não tem, então pede sim, decoradores e arquitetos, mas pessoal, eu se tenho capacidades para isso não ia estar a perder ou gastar esse dinheiro e fiz tudo pela minha cabeça. Outra coisa que é, a nível, por exemplo, vocês sabem que o Bruno, que é quem fez uma parte elétrica toda, é meu amigo há muitos anos, ou seja, eu posso dizer que todo o material elétrico, eu no fundo pago também o preço da revenda, é como se fosse para ele, porque ele é meu amigo, não me leva nenhum valor extra sobre material, ou seja, aí como vocês sabem, já estão a ver, é uma vantagem muito, muito grande, porque não vais gastar muito mais dinheiro do que o que estás a contar em gastar. Em relação, por exemplo, a tudo que foi a obras feitas no setup, como o teto, posso dizer que este teto, se fosse um teto normal, ficava cerca de 3 a 4 vezes mais barato, mas eu queria uma coisa que realmente fosse acusticamente tratada, e por isso mesmo é que mandei fazer este teto. Mais uma vez, lá está, a pessoa que trabalhou comigo, já era uma pessoa que também trabalhava, era uma pessoa que também já estava na minha área, ou seja, uma pessoa que me fez um preço excelente. Toda a parte da madeira, como vocês sabem, toda a parte de madeiras foi feita por o avô da minha mulher, ou seja, mais uma vez aí eu poupei muito, muito dinheiro, basicamente tive que comprar as madeiras, claro, tive que pagar o trabalho, mas nada como se fosse um carpinteiro mandar fazer tudo, aí sim eu acredito que as coisas seriam muito, mas muito mais caras do que aquilo que eu paguei, ou seja, eu posso dizer que poupei muito, muito dinheiro no setup. Em relação, por exemplo, à mesa, eu sei... a mesa, eu se disser o preço da mesa, é um preço muito alto, mas eu acredito que quem faça a mesa, ou seja, eu achei o preço muito alto, mas quem faça a mesa, acredito que vai pagar muito mais, porque não tem esses conhecimentos, não tem conhecimentos pessoal, família, que faça parte de carpintaria, e eu posso dizer que a mesa, só parte da grua, ok, só para que tu tenhas noção, a grua que veio aqui na minha casa, foram, se eu não estou enganado, 300 euros para me pôr a mesa aqui, agora não te esqueças que foi a grua, foram as pessoas que tiveram aqui a trabalhar, tudo isso faz parte de custos, custos que tu tens que ter na cabeça, que tens que saber que vai acontecer, que não vai acontecer. Pessoal, no fundo, era isto que eu te queria passar, a informação, já sabes, tens o link da descrição do setup todo neste vídeo, vais poder ver por tintinho tudo, 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 eu se não estou em erro, é cerca de 20 mil euros, ou menos, ou mais, não sei, como tu sabes, não coloquei tudo, porque falta muita coisa, faltam os acrílicos, faltam as madeiras, faltam... Mas e se eu não te posso estar a dar um valor de quanto é que eu paguei, porque não será o valor, tu vais pagar certamente, provavelmente poderás ter coisas mais baratas do que eu, poderás ter coisas mais caras do que eu, e é uma coisa muito, muito flexível, ou seja, tu nunca vais saber quanto é que vais poder pagar, ou quanto é que vais deixar de pagar. Pessoal, agora imagina isto, imagina que podia alguém mexer aqui, comprar-me o setup e levar o meu setup embora, eu posso dizer que eu não vendia o meu setup sequer por 100 mil euros, eu não quero dizer que o setup vala 100 mil euros, ou que tenha gasto 100 mil euros, não é? Não sei se é isso que tu estás a perceber, eu estou-te a dizer é que eu não vendia, porque há coisas aqui, que para mim tem um valor incalculável, é o meu trabalho, é todas as ideias que eu tive, todas as coisas que eu fiz, é muito trabalho personalizado, é muito, muito trabalho que tu tens que fazer antes de chegares a isto, e é como digo, tudo que é personalizado não tem valor, para mim não existe valor e mesmo que chegassem aqui e me dessem esse valor, eu não ia aceitar vender o meu setup. Por isso, cada um tem o seu setup, este setup é totalmente a minha personalidade, é como eu gosto que as coisas sejam. Por exemplo, já vi muitos comentários, ah, porque não metes bonecos, pessoal, eu não sou uma pessoa de bonecada, não sou uma pessoa de, sou uma pessoa mais de setups clean e é isso que eu gosto neste setup, é tudo clean. Sou eu que limpo o setup, porquê? Porque tenho medo que me estragam as coisas, porque há coisas muito frágeis nisto. E uma das coisas que me preocupa, sinceramente, é os gêmeos, porque os gêmeos já estiveram aqui, posso-vos dizer que em 10 minutos já me estragaram algumas coisas. Por isso, eu tenho que ter muito cuidado em trazê-los cá acima, porque tenho que estar com 20 olhos em cima deles. Espero que tenhas gostado do vídeo, não te esqueças aí de dar um likezão, subscreve-me no canal se não subscreveste, já sabes, segue-me aqui no Instagram e como sempre, bye bye e até breve!